Aplausos 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 Agora que está aqui O que é que cada vez que tem Cribo de um mundo verdadeiro e fel As horas que passaram Sentiu o curso da marca do experimento São infinitas possibilidades Sentimentos impossíveis de controlar E amanhã Pode ser, tudo aconteça Amanhã Ainda vai chegar Amanhã Qual o tipo de dúvida A sua certeza Amanhã, ainda vai chegar, ainda vai chegar Pensa, não pensa, pensa, não pensa Mas você se preocupa sem fim, se deseja o impossível de si Você não se ocupa de mim e busca fora o que está aqui Pensa, não pensa, não pensa, não pensa, não pensa, não pensa Mas você se preocupa sem fim, se deseja o impossível de si E amanhã, pode ser que tudo aconteça Amanhã, ainda vai chegar Amanhã, forte fruto da sua certeza Amanhã, ainda vai chegar Ainda vai chegar Ainda vai chegar E amanhã, ainda vai chegar E amanhã, ainda vai chegar Bora Bora Joga, sexta-feira Vamos lá, dêem boas-vindas aos seus pensamentos negativos, assim que eles vão embora depois Eu não tenho nada pra oferecer, nada o tempo me desfaz, eu esqueço de dizer que esperam As respostas no tempo atravessam o meu corpo, este corpo Nada vai tirar isso de mim Nada vai tirar isso de mim Eu não tenho nada pra oferecer, minha casa tem uma similar que posso chamar de pagininha Eu me sinto enxogada no vazio, sem esperança Em meio de pensamentos que me tiram de sintonia Queria pertencer a alguma causa, alguma coisa que me dê sentido Tanta informação, não tem nada, passo, passo pra te pegar Mas não tem muito tempo ou não, mas pode ficar de eu, minha casa Nada Vai tirar isso de mim Nada Vai girar de adeus Eu não tenho esperança de que vai dar tudo certo Não Eu não tenho confiança de que vou cumprir o que me procure Não Eu não tenho força pra transgredir as regras e construir meu equilíbrio Não Eu não tenho clareza do que devo fazer pra me fazer feliz Nada Vai tirar isso de mim Nada Vai tirar isso de mim Eu não tenho minha voz 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 A CIDADE NO BRASIL